Exatamente, mais uma vez, pessoal reunido e sempre com essa alegria e com esse contentamento para participar de mais um evento aqui de Apucarana, que já ficou tradicional. Apucarana com a Corrida 28, depois a Corrida do Bombeiro, a do Sesc, está crescendo e agora a do Centro Norte que a gente vai participar. Essa prova é de 5 km? 5 km, é uma prova de velocidade, é uma prova um pouco diferente das provas que a gente está acostumado, que é de 21 km, de 10 km, essa é de 5 km, que é a prova de velocidade, onde o pessoal que treina mais forte vai dar mais ritmo na prova. Com certeza, vamos vir aqui comigo, vamos andar comigo, doutor Buzinar, vamos andar aqui. Atleta aqui, uma das meninas atletas aqui, preparando já para a prova do Centro Norte. Sim, opa, estou a mil por hora. Você acredita que essa prova vem aí para todo o horário de verão agora, trazer mais oportunidades para vocês que correm? Sim, acredito, e a gente alonga bastante, a gente aquece bastante, e a nossa turma aqui é maravilhosa. Daqui vocês vão para onde? Daqui, o percurso de hoje que você está falando, nós vamos descer toda aqui a Avenida Curitiba, pegar o Lagoão, vai até a Praça da Igrejinha, pega a Oswaldo Cruz e chega aqui de volta. É tranquilo correr 5 km? Perfeito, super tranquilo, bora lá. Doutor Buzinar, essa equipe tua, pé vermelho aí, é um gosto deles estar junto com vocês todos os dias correndo na rua de apucarando? Exato, além da corrida, a gente tem a parte social, a parte das amizades e a parte dos eventos que o Kiko promove e vai desenvolvendo. Vamos conversar aqui com um dos grandes corredores, vamos cá. Como é que é o preparo durante o ano inteiro, participando de provas e mais provas, você que já sei que está sempre em cima aí, correndo em várias competições e divulgando a equipe é vermelho? Então, é muito legal, muito bacana e a gente tem que estar sempre firme na parte da manhã, já levantando cedo com entusiasmo, muito feliz para fazer um percurso de manhã mais lento, à tarde a gente junta ao grupo e faz um pouco mais forte para puxar os companheiros. Como é que funciona esse ônibus? Esse ônibus aí carrega os atletas do pé vermelho na nossa cidade? Isso, eu tenho o grupo Portal da Corrida, ele presta assessoria para a equipe pé vermelho. E eu sou um dos organizadores que montam as equipes para ir para o Brasil inteiro. Dia 30 agora, esse próximo domingo, a gente está aqui em Londrina na prova off-road. Mas tem um pessoal nosso também, alguns que estão indo para Arapongas, que também tem um evento lá, vai ter uma corrida lá também. Mas a maioria está indo tudo para Londrina, que é um evento grande. E assim sucessivamente, dia 13 a gente tem maratona, meia maratona de Londrina. No dia 20 tem uma prova especial, onde já estamos em 80 da equipe pé vermelho, organizada por mim, onde eu presto assessoria. A gente vai estar indo para Assis São Paulo, Assis São Paulo no Horto Florestal, uma prova que vai ser na floresta. Então, muito legal, já tem 80 da equipe que já estão inscritos, eu faço as inscrições do pessoal e estou levando. Por isso, junta o ônibus que eu tenho com a equipe, que também sou corredor, né? E assim sucessivamente, temos várias provas para frente. João, você é um dos grandes incentivadores da prova PDS, da corrida aqui na cidade de Apucarana. Você faz questão de todo mundo estar participando. Fez bem, faz bem com a tua vida, fazer todo esse trabalho com essa equipe maravilhosa que você tem? É gostoso, você está no meio e você sabe que o povo, não é só eu, é um grupo, né? Mas a turma dá o retorno, é divertido, é gostoso. Você fica o dia inteiro já armando as corridas. Você vai para onde agora no começo do ano? Não, não é bem assim, não é o dia inteiro. Eu trabalho também, né? Mas para onde você vai agora no começo do ano? Em março, nós vamos na meia maratona de Lisboa. Não só eu, como o Busnardi, tem mais um grupo que vai. E você não perde a corrida todo final de semana? Todo final de semana tem que ter a corridinha. Sempre um churrasquinho do Pai Vermelho? E de vez em quando é bom, e se acompanha. Boa corrida para vocês. Que dia que é a prova aqui no shopping? Aqui é 3 de dezembro. No sábado noturno. 8 horas. 8 horas da noite começa a corrida? 8 horas, isso. E convida a população para vir? Todo mundo para vir assistir. E correr? E correr também. Tá certo. Tá ok, obrigado. A última, Marcelo. Marcelo, vai lá, vai lá. Marcelo, você que jogou futebol, jogou profissional, já esteve atuando dentro do campo, e atua ainda, faz bem para você agora como atleta, joga, veterano, joga. É muito bom correr com essa equipe? Ah, Demir, depois que pega gosto pela corrida, não larga mais, viu? A corrida é muito bom, faz muito bem. Eu já sou um viciado em corrida, não tem jeito de parar mais. Eu já sou um viciado. Obrigado.